Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês meus amores? Estamos no mês de outubro e outubro é a conscientização de você se cuidar não só as mulheres, mas os homens também mas é o outubro rosa, onde é pra lembrar as mulheres que precisa fazer o autoexame que precisa fazer a mamografia se você tem mais de 40 anos ou então o ultrassom de mama se você tem menos tudo aquilo que é pra ajudar, prevenir é muito importante há 3 anos eu luto pela causa e é o terceiro vídeo de amarração de lenço na cabeça então eu quero realmente te conscientizar, mulher, se cuide porque isso é muito importante e hoje eu vou ensinar pra vocês algumas amarrações diferentes vamos saber essas amarrações lindas que eu quero ensinar hoje pra vocês, bora lá primeira amarração, eu vou usar esse tecido lindo aqui, gente ele é retangular, ele tem aproximadamente 1,70m de comprimento 1,75m de largura, mas ele é bem compridão e fino, tá? não é tão largo assim esse daqui é lindo porque ele tem uma parte mais brilhosa na frente e uma parte mais fosca atrás então a gente vai usar essa parte brilhosa na frente peguei o meu tecido, vou dobrar um pouquinho aqui, ó na parte da frente dele, ó, então como ele é um pouquinho, né, mais larguinho eu não vou precisar usar toda essa largura aberta na minha cabeça então eu dou uma dobradinha, até mesmo pra ele ficar um pouco mais firminho e segurar um pouco mais na minha cabeça deixo ele bem no meio, tá? então vejo aqui, ó, se ele tá no meio e vou passar lá pela minha cabeça coloquei aqui e agora eu vou fazer um nozinho na parte de trás, ó arrumo sempre deixa, é... acima da sua sobrancelha e um pouquinho da orelha pra fora você vai ver que isso vai fazer bastante diferença vai deixar mais bonito assim, sabe? fica mais elegante do que você esconder tudo, esconder a orelha, esconder tudo agora eu vou fazer o laço eu vou pegar aqui, ó, como se fosse um lacinho mesmo, tá, gente? então eu começo com a esquerda porque o laço vai ficar mais certinho quando você começa pelo lado esquerdo, ok? e aí depois eu vou passar o lado direito por dentro vou mostrar pra vocês viram? então, ó, ele fica um lacinho mesmo, gente lá na parte de trás então você começa com a mão esquerda passa por dentro à direita porque aí o lacinho ele fica mais certinho porque quando você começa do outro lado ele fica meio despingulado assim, sabe? essa é a primeira amarração super fácil de fazer espero que vocês tenham gostado dessa primeira vamos agora para a nossa segunda amarração, gente aquele ele é um pouquinho mais firminho mas dá pra fazer com um pano mais molinho também, tá? mas se você quiser fazer aquele lacinho deixar mais firminho então o tecido ele tem que ser um pouquinho mais firminho esse daqui também ele é bem comprido, ó, tá vendo? e ele é um pouquinho mais a sua largura é um pouco maior lembrando que dá pra você fazer com a largura maior quanto dá pra fazer com a largura menor então quando ele é mais fino perfeito você pode usar ele mais fino quando ele é mais largo você dobra ele pra ele ficar mais fininho nessa amarração eu vou dobrar ele ao meio também pra ele ficar mais fino, tá, gente? se você deixar ele aberto ele vai acabar incomodando um pouco porque ele vai ficar muito largo, né? então isso não é legal então dobra ele ao meio deixa ele dobradinho pra você poder fazer essa amarração dobrei ele ao meio vou deixar a parte dobrada, ó na frente, tá, ó? e eu vou deixar ele bem no centro pego a minha mão aqui ó, tá vendo? e pego a minha mão aqui, ó ok? vou trazendo aqui, ó, pra frente como se fosse unindo mesmo e vou dar um nozinho logo na frente, ó vou fazer aqui e vou passar por dentro, ó tá certo, ó? e vou puxar, ó dessa maneira aqui então, coloquei ele os dois lados estão iguais passei por dentro e fiz um nozinho agora eu vou fazer como se fosse uma trança, ó então eu vou enrolar ele e agora eu vou passar essa parte aqui por trás, ó deixa eu ajeitar aqui a orelha e eu vou encaixar por dentro na parte da nuca atrás dessa maneira, ó ajeito aqui e ele vai ficar como se fosse uma trança mesmo, né? então envolvendo toda a parte aqui de cima da cabeça e eu acho essa amarração linda fica muito bonito dou aquela ajeitadinha básica no tecido pra ele não ficar tão puxado e também todo engruvinhadinho fica bem mais bonito e essa amarração é linda e fácil de fazer você vai ver e vamos agora pra nossa última amarração esse daqui também é em retângulo gente, por quê? o retângulo é mais fácil você trabalhar na sua cabeça, tá? mas nos vídeos anteriores eu mostrei algumas formas pra usar o tecido quadrado então depois dá uma olhada lá porque tem duas amarrações também diferentes pra vocês esse daqui, ó tá vendo? ele é mais a largura dele é menor então ele também tem aproximadamente 1,70 enfim quase todos eles tem quase o mesmo tamanho gente se muda muda 10 centímetros muda bem pouco então assim você não vai sentir tanta diferença no comprimento agora a largura lembrando se é muito largo você dobra se é menos, né? aí você acaba utilizando ele praticamente no mesmo tamanho só dando uma dobradinha na parte da frente que fica dessa maneira aqui, ó então você dobrou ele vai dar aquela firmezinha maior pra você colocar na cabeça e não ficar escorregando então da mesma maneira vou dobrar aqui essa pontinha e essa parte eu vou colocar internamente então coloquei e aí eu vou também amarrar na parte de trás da mesma forma que a primeira amarração então ficou os dois ladinhos um ficou maior um ficou menor não tem problema o que que nós vamos fazer? a gente vai enrolar, ó vamos enrolar ele enrolar, enrolar, enrolar enrolar, enrolar enrolar, enrolar até o final e agora eu vou começar a fazer uma flor na parte de baixo então eu já mostrei pra vocês num outro vídeo como que faz uma florzinha na parte de cima e hoje a gente vai fazer uma florzinha na parte de baixo você vai enrolando, ó até ele completar esse esse circulozinho, ok? então você vai enrolando enrolando, enrolando até ele completar veja que ele já ficou, ó mas conforme o dia vai passando, né? você vai se movendo você vai se mexendo ele vai acabar soltando e aí eu vou o que que eu vou fazer? eu vou amarrar com esse elastiquinho mesmo aqui, ó como se fosse amarrar o cabelo mesmo, tá? e vou passar aqui por dentro, ó só pra ele dar uma firmeza maior na minha flor pode caprichar aí nos acessórios capricha mesmo pra você ficar bem bonita e bem elegante e com a autoestima lá em cima espero que vocês tenham gostado também dessa amarração então é isso bonitas e bonitos muito obrigada por vocês estarem mais um vídeo nesses três anos já de amarração de lenços então se você conhece alguém que esteja passando por essa fase passando por esse processo eu quero que você compartilhe esse vídeo mas também compartilha pra todas as mulheres pra fazer elas lembrarem que precisa fazer a prevenção tá certo? que Deus abençoe muito vocês um bom outubro rosa que realmente seja de conscientização e até o próximo vídeo é é é Transcrição e Legendas Pedro Negri